Olha, a polícia foi acionada para conter uma briga entre duas mulheres. Eita, mulherada brava, isso aí aconteceu em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do pulseira, vamos lá. É, Rodrigo, o fato aconteceu na última sexta-feira, por volta das 22h50, em um estabelecimento comercial localizado no bairro Santo Antônio. E segundo a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer no bairro Santo Antônio, onde teria ocorrido uma briga entre duas mulheres, sendo que uma das envolvidas já havia sido socorrida até o pronto-socorro pela equipe de corpos de bombeiros com a lesão no couro cabeludo, ou seja, uma lesão na cabeça, forte na cabeça. No local, os agentes se depararam com a outra brigona, com a outra mulher envolvida na briga aí, na companhia dos seguranças do local, aguardando ali a chegada da polícia. Diante da situação, a referida mulher, que não teve a idade revelada, foi encaminhada até a delegacia policial, onde disse que conhece a mulher com quem brigou há algum tempo atrás, e que a mesma ficava ali provocando com frequência. E por estar grávida na época, nunca reagiu aos insultos, sendo que naquela data, as provocações continuaram, no momento em que entrava em luta corporal. Agora, ambos aí vão ter que se explicar e se acertarem, porque não dá para ficar brigando assim também. Não cita ali o motivo dessas provocações.